Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Roy E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de novo, ensinando vocês a fazerem coisas legais Sabe quando o seu controle para de carregar as suas baterias de Xbox 360? Eu achei uma solução de como voltar a fazer elas ficarem carregadas Bom pessoal, a solução é bem simples, né? Quando a gente tem que carregar o controle do 360, a gente tem que usar aquele cabo USB A gente pluga o cabo em cima do controle e depois pluga a outra ponta do cabo no videogame ou qualquer coisa assim E ele volta a ficar carregando aí sua bateria, ela volta a funcionar Mas o problema é que após algum tempo aí a maioria dos controles de Xbox 360 acabam parando de fazer o carregamento das baterias Na placa mãe fica com um problema aí que não passa energia pra bateria, a bateria não carrega mais O problema não é na bateria, o problema é no controle que não carrega ela A maior prova disso é o que eu vou mostrar pra vocês agora Vamos conhecer de um aparelhinho muito legal que se chama carregador universal Bom galera, carregador universal de bateria é um universo que você pode usar pra carregar qualquer coisa Desde que você tenha como encostar nos contatos elétricos do que você quer carregar Como por exemplo a nossa bateria da Xbox 360 Todos os contatos estão aqui Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês detalhado agora o que vocês vão ter que fazer Bom pessoal, vamos lá O que vocês tem que entender, o controle mesmo do 360 que para de fazer o carregamento aí da bateria Como eu já estava falando pra vocês Ou seja, por mais que você plugue aqui o cabo USB e depois plugue lá no videogame pra fazer o carregamento Aqui não vai chegar a energia necessária pra carregar a sua bateria Então o que nós vamos fazer aqui Na bateria como vocês podem ver aqui, tem seis contatos Você olhando ela assim, normal, de frente mesmo com o botão aqui em cima Os polos de carregamento aqui, os contatos de carregamento na bateria É o segundo da esquerda pra direita e o segundo da direita pra esquerda Então vão ser exatamente, ó, este daqui e este daqui Ó, um, dois, é neste Um, dois, é neste Então este e este Como que a gente vai fazer aqui então? No carregador universal, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem dois pinos de aço Que são os dois pinos que passam os polos de carregamento, né, positivo e negativo É, a gente simplesmente tem que fazer estes pininhos encostarem nestes contatos Como a gente já estava falando agora É algo que não é difícil de ser feito Com exceção de um problema só Como a bateria da Xbox 360 é muito grossa, né, ela tem praticamente um dedo meu aqui, ó Esse negócio aqui não é feito, esse carregador universal não é feito para pegar coisas tão grossas assim, tá? Ele é feito para pegar coisas mais fininhas, né, uma bateria de celular ou alguma coisa desse estilo Então aqui a gente vai ter que acabar fazendo uma gambiarra, vamos chamar aí Caso vocês queiram comprar esse adaptador aqui, esse carregador universal para fazer isso com os controles de vocês aí As baterias de vocês O link da compra deles aí, tá aí o link da minha loja virtual na descrição do vídeo Gameplaydoboy.com.br Vocês podem entrar lá e eu também tenho isso daqui colocado lá, tá? Basta vocês entrarem lá e é super baratinho Aproveitem aí para comprar de um jeito mais fácil e confiável Mas enfim, vamos lá Se eu abrir aqui, ó, e tentar colocar a bateria aqui direto, ó Ela parece que pega, tá vendo? Só que na hora que eu solto, o plástico pega no plástico, né? O plástico da bateria pega no plástico do carregador E ele é empurrado para frente e os contatos não alcançam, ó Vocês podem ver que os contatos estão bem mais para frente do que está chegando os pininhos de aço Só que se a gente erguer ele aqui, ó, né? A gente ergue ele, a bateria, ó A gente ergue a bateria e acaba encostando Então a gente tem que apenas colocar um calço aqui atrás, ó Eu costumo colocar, por exemplo, um desses prendedores aqui de roupa Eu coloco ele aqui e ele fica lá certinho enquanto está na tomada Se ficar escorregando, tenta usar alguma outra coisa simplesmente para dar um encosto aqui Pode ser até uma borracha de escola, normal, só para não escorregar E, ó, vocês podem ver que o contato de metal está encostando ali Se não estiver encostando no pino certo, ó, você pode abrir essa tampinha frontal E através dessa tampinha frontal você pode mexer os pinos com o dedo aqui, ó Enquanto ainda não está na tomada, tá, galera? Vai levar um curto no dedo aí Então, ó, você vai abrir aqui, ó, deu a medida? Deixa eu ver... Não, ainda não deu O de lá está um pouquinho fora Aí, agora acho que vai dar, ó Se eu colocar aqui... Ah lá, deu certo, está batendo certinho No segundo de baixo para cima e no segundo de cima para baixo, ó Está perfeito Agora eu simplesmente coloco o meu apoio aqui atrás, o meu calço E pronto, cara Já está colocado, é só eu colocar na tomada agora Vou mostrar aqui para vocês agora como que realmente carrega, cara Para vocês verem que eu não estou falando da abobrinha Eu vou abrir a tomadinha dela aqui atrás, que é fechado, tá? Abrir a tomada, porque a tomada dele fica escondida assim, ó Você puxa aqui com a unha Ela sai para fora, beleza? Agora eu vou colocar aqui de novo, né, o pininho no lugar certo E também o meu calço, né? Porque eu acabei de soltar tudo aqui E agora eu vou colocar na tomada, galera Ó Olha o sinal aqui de que está carregando Está vendo aí? 25, ele fala, ó 25, 50, 75, 100 25, 50, 75, 100 Para mostrar que ele está carregando a bateria, cara É impressionante, não é? A bateria, na verdade, está funcionando perfeitamente O que não carrega a minha bateria é o cabo É o próprio controle que não deixa carregar O cabo lá está funcionando perfeitamente também O que não deixa carregar é a placa do meu controle do Xbox 360 Eu testei isso com essa bateria aqui, ó Essa era a primeira bateria que eu testei Vou colocar ela aqui de novo Ela não tinha carga, tá, galera? Vocês podem ver que ela é até velha Os botões aqui já estão até começando a descascar As cores aqui de 24 mil miliamperes, né? Eu clico aqui, ó Com a bateria carregada pelo carregador universal, galerinha Está ligando normalmente Ou seja, isso daqui funciona Basta vocês colocarem os pinos certos para o carregamento, tá? E como eu já disse, se você quiser comprar isso daqui Tem aí na descrição do vídeo o link da minha loja virtual Acessem aí que vocês podem comprar esse produto magnífico, beleza? É isso aí, galera Muito obrigado Valeu Falou Esse sim, vendeu pra caramba De toda forma, vamos ao que interessa então Xbox 360 e Playstation 3 É isso aí, então Vamos citar alguns jogos do Xbox 360 Que fez bastante diferença por serem exclusivos E o cotonete ou pano A gente vai esfregando aqui para limpar todo esse caminho aqui Onde vai ficar o novo cabo Tá aqui, eu estou com o meu álcool isopropílico Dei uma pingadinha E agora eu vou usar o próprio pano que eu estou usando aqui na bancada para limpar Álcool isopropílico, se cair na placa, pessoal, não tem problema